Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaríamos de dar início à audiência pública da subcomissão sobre os acessos asfálticos dos municípios do Rio Grande do Sul para tratar da situação dos municípios da região central. Essa audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais é uma proposta do deputado Sérgio Pérez e foi aprovada na comissão no dia 22 de março de 2016. Os convidados, Ministério Público dos Transportes, Ministério Público, Secretaria Estadual dos Transportes, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretaria Estadual do Planejamento, Dair, Prefeitura, Secretários Municipais de Obras e Transportes e Câmaras Municipais dos Municípios da região central. Inicialmente, eu gostaria de convidar para compor a mesa dos trabalhos o senhor Júlio Rubner, que vem representando a Secretaria Estadual dos Transportes, Superintendente Regional do Dair. O senhor Júlio, por favor, pode passar aqui a mesa. Gostaria de convidar também a prefeita de Ivorá, Vera Rosato, por favor, prefeita. Também o vice-prefeito de São Martinho, Eduardo Calduro, por favor, vice-prefeito. Também o vice-prefeito de Ivorá, Eno Frizo. Também pode nos acompanhar aqui, acompanha a prefeita na mesa. E nosso anfitrião aqui também no dia de hoje, representando a Câmara de Vereadores de Santa Maria, o vereador César Gem. Por favor, César. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pela cedência do espaço aqui para esta audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais. Inicialmente, eu gostaria de citar algumas autoridades, enquanto a gente aguarda o presidente dos trabalhos, que é o deputado Sérgio Pérez, que também é o proponente. Agradecer a presença de todos também, em nome do presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o deputado Eduardo Loureiro, que não pôde estar presente porque tinha outros compromissos em sua agenda também nesta mesma data. Gostaria de agradecer a presença do vereador Pedro Fernando Yensen, de São Martinho da Serra. Vereador Hélio Martinho Guterres, também de São Martinho da Serra, que vem com uma boa representação na data de hoje. Vereador Robson Flores, da Trindade, de São Martinho da Serra. Vereadora Leila Difante Marafiga, também vereadora de São Martinho da Serra. Seja bem-vinda. Vereador Roque Long, de São Martinho da Serra, também. Seja bem-vindo. Sr. Miguel Argemiro Garialdi, que é o coordenador da bancada do PPL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sr. Elton Luiz Chaves, que vem representando aqui o deputado da região, deputado Jorge Pozzobon. Seja bem-vindo. Também o Guilherme Rossato Padck, que representa aqui o nosso deputado federal, Onyx Lorenzoni. Muito obrigado pela presença. Também representantes aqui do nosso deputado Bombeiro Bianchini, a Patrícia. E também a Lilian Borges. O pessoal aqui que vem representando o movimento RS-348, a luta continua, que é o Atos Kremer. E o Jair Carnelucci, espero que tenha acertado aqui o sobrenome. Também o Tiago Batistia, também é do movimento 348, também está nos prestigiando aqui. E também demais participantes, Francisco Assis da Silva, Jorge dos Santos de Sousa, da Prefeitura Municipal de Vorá. O Valmir Rodrigues César, que é presidente do PTN. Também Antônio Borges, de Cachoeirinha, que veio aqui participar. Bettina Santini, assessora jurídica do município de Vorá. Muito obrigado pela presença. Eduardo Batistela, assessor jurídico de Pinhal Grande. Nosso amigo do PRB, o senhor Glaucio Antunes da Silva. Também obrigado pela presença. Ana Paula Salles Cherobini, secretária municipal de saúde de Vorá. Então, assim, inicialmente eu gostaria de convidar, então, as pessoas que venham mais à frente aqui no plenário para participarem aqui nessa parte aqui, porque a intenção de uma audiência pública, ela é promover o debate entre os interessados em algum tema. Então, a intenção é ouvi-los também. Então, seria importante que vocês pudessem passar mais nessa parte da frente para poder fazer esse debate. A audiência pública, ela tem uma fala da mesa, em torno de 10 minutos para cada participante. E depois são abertas as inscrições para o público poder falar com falas em torno de 3 minutos. Ao longo da audiência, nós vamos abrir inscrições e vocês vão poder se manifestar e fazer seus questionamentos às mesas de trabalho. Então, de imediato, eu passo ao presidente dessa audiência pública, o deputado Sérgio Pérez. Uma boa audiência a todos. Boa tarde a todos. Para mim, é uma satisfação imensa poder estar aqui em Santa Maria. Quero agradecer aqui, de imediato, essa casa desativa, por ter cedido a esse espaço para que possamos realizar essa audiência pública. Quero agradecer aqui o que está representando o nosso presidente, César Augusto, vice-presidente dessa casa. Estou aqui. E agradecer pela presença aqui para esse espaço. Também, pegar o nome aqui do Ministério dos Transportes, DAIA, secretário estadual de transporte. Júlio Roberto, senhor. Está aqui, subintendente regional do DAIA. Obrigado por aceitar o convite, por estarmos aqui. Vera Rosato, também Eduardo Cardoso, Caldoso, Duro, Endo, Frisó, virador César, que está aqui. Também é prefeito. Ivorá. 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 Está aqui, agradeço pela presença do município de... Ivorá. Ivorá. Vice-prefeito, São Martinho. Vice-prefeito também de Ivorá. Ivorá. E vice-prefeito da Câmara também, Santa Maria. Para a minha satisfação e a todos que estão aqui nos acompanhando. O objetivo dessa audiência pública, que o qual a gente criou a subcomissão de acesso asfáltico. Para poder levantar um debate, junto aos prefeitos, vereadores, a todos os interessados, secretários, DAIA, DENIT, Jogos Públicos, para que possamos encaminhar, poder aqui ouvi-lo, saber quais os recursos que o governo tem para que possamos trazer uma resposta à comunidade. Mesmo sabendo que é um momento difícil, que o nosso Estado tem passado com as condições econômicas. Mas sabemos também que há financiamento do Banco BNDES e quais as obras que estariam em prioridade, as que começaram, as que estão em andamento, as que foram canceladas, contratos, paradas, algumas, talvez, empreiteiras que desistiram, quebraram. Então, com o novo governo, tudo renova. Então, sabemos que através, eu venho de um município também de Cará, que era Distrito de Estrutura da Patrulha, hoje, é um município que não tem acesso asfáltico, o qual temos lutado lá, e o secretário, Pedro Rexoal, nos prometeu que esse ano ainda quer fazer o acesso ao município, é o único litoral que não tem. E a dificuldade que tem lá da saúde, a manutenção, que já os prefeitos usam com carro para saúde, escolar, transporte, para escoar a produção, para crescer o município, nós sabemos a dificuldade que é quando não tem estrada, porque é pela estrada que passa tudo aquilo que é gerado do município, que traz a mesa dos brasileiros através da produção que escoada. Então, quero de imediatamente aqui dizer que essa reunião é esse o objetivo de nós colher as demandas, nos informar melhor com o prefeito, com o vice-prefeito, com os vereadores, com os órgãos competentes, para que possamos fazer o encaminhamento e juntos somarmos força para ver qual a solução que podemos, junto com o Estado, com todas as dificuldades, a gente possa trazer o benefício para a comunidade. Então, de imediatamente, gostaria de, aqui, pedir ao subintendente regional do DAE, senhor, para que possa, ou Júlio, para que possa nos dar o levantamento aqui da região, do município, qual que tem a previsão de recapeamento, de acesso a asfalto, qual município aqui que tem algum, que está previsto no orçamento do BNDES, tem alguns, tem obras começadas, se tem algum previsto para começar esse ano, qual a demanda que possa a comunidade aqui, ter alguma esperança que possa ser feita. Boa tarde a todos. Eu, como subintendente regional, a gente tem mais a atribuição das atividades de ponta, mas os conhecimentos que a gente tem é de que os municípios de Jari, Quevedo, São Martinho da Serra, Ivorá, Faxinal do Suturno, são obras que estão dentro da previsão e dentro de um programa do BNDES, que é um financiamento. Então, é uma... Só que depende muito também de contrapartida por parte do Estado, Então, eu não chego a tanto dizer o que se desenvolverá este ano. Este ano, pelo que a gente tem conhecimento, dificilmente algum desses trechos serão retomados. Mas está se encaminhando para incluí-los nesse programa do BNDES, então a probabilidade é grande da retomada deles, não digo este ano, mas não muito longe daqui. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos uma lista aqui de trechos que a gente tem um relatório que o DAIA deu, do Estado, do município, que está previsto pelo orçamento do BNDES, e outros que foram cancelados, outros que as obras pararam, outros que começaram. Entre todo o Estado, é na base de 84, 87 municípios sem acesso a asfalto. Se você está conhecendo o sul, parece que as máquinas estão vindo aqui, aonde liga Santiago, a Avenida parece que vão fazer o recatriamento. A pessoa tem conhecimento aí, a gente está no Tupã, ontem, e já falaram ali que as máquinas estão vindo, que vai começar aquela BR ali sendo o recatriamento. Então, ia fazer um levantamento aqui, ia ter pegado essa prefeita aqui, qual é as áreas mais críticas que está da sua região, do seu município ali, que eu tenho ouvido também, para que no final a gente faça um encaminhamento dessa reunião, dessa audiência pública, que possamos, assim, levar o conhecimento, dar e fazer. E mandar uma resposta, saber qual a prioridade e o tempo que leva. A gente sabe da dificuldade que tem, mas tem, eles têm já um planejamento, o nosso secretário e deputado, o colega Pedro X. Soares, uma pessoa muito competente, muito séria, ele não promete, mas tem previsto, teve reunião essa semana, com o Daia para que junto, e o governo pudesse, a gente sabe que tem contratos, que demora, tem estações, mas já tem previsto várias obras, e nós queríamos ver quais estão dentro dessa projeção e da sua região, do seu município, qual as mais críticas. Nós, inicialmente, queremos saudar o deputado Sérgio Pérez. O vereador César Guém. O Júlio, seu Júlio, a sobreintendente do Daia, representando o Daia aqui em Santa Maria. Professor Eno, nosso vice-prefeito, todos os componentes aqui da mesa, vereadores aqui presentes, as comissões que lutam também pela realização do asfalto na nossa região, secretários municipais, assessores jurídicos, todos que vieram para essa audiência pública. E, com certeza, deputado, esta luta, principalmente para o município de Ivorá, tem sido uma constante, e de muito tempo. Assim, o trabalho desenvolvido, nós temos um trecho, RS 348, que era denominado trecho 1. E esse trecho, de Ivaldo Serra até a Comunidade da Boca da Picada, foi concluído. Já o trecho 2, que é de Ivorá, do Serro, da Comunidade da Boca da Picada, até Paxinal do Soturno, que ainda se encontra no projeto. E isso, como eu já disse, tem sido uma luta constante, não só da administração pública municipal, não só dessa última administração, mas de administrações anteriores também. Principalmente porque o acesso é muito íngreme. do trecho, nem 3 quilômetros, 2 quilômetros e 800 metros, exatamente, que liga Ivaldo Serra e Ivorá. O nosso trecho, que falta, pelo menos, para que a gente tenha uma ligação asfáltica de um lado do nosso município. E, depois, o restante do trecho em direção à Faxinal, à Faxinal Soturno. Nós temos um acordo, até com o Dair, de fazermos, eventualmente, algumas manutenções necessárias para que se possa, assim, trafegar com maior segurança. E nós temos um contato contínuo. Já participamos de diversas audiências com o secretário Wetzvalen, com o Dair, na época com a empreiteira Brasília Guaíba. E, infelizmente, a gente sabe das dificuldades por que passa o nosso Estado, a nação, os municípios, mas eu acho, assim, que temos que priorizar até por questões, como o senhor já falou, de saúde, de educação, de desenvolvimento dos nossos pequenos municípios. Nós temos, assim, não temos muitas empresas, mas elas sentem dificuldade quanto à chegada da sua matéria-prima, dos mercados. o comércio local sofre muito com isso, porque o nosso trecho oferece algumas dificuldades, principalmente, assim, num período de maior vulnerabilidade, de chuvas, de enxurradas, onde ocorre algum desmoronamento. Mas, assim, então, isso é que nos preocupa bastante. mas eu acho que não podemos, não podemos, não queremos perder a esperança, não queremos deixar de acreditar que um dia o asfalto consiga nos ligar. Então, eu acho, tenho certeza que até o final do nosso mandato, acho que não vai acontecer, mas que, pelo menos, assim, algo de mais concreto aconteça para que nós possamos vislumbrar, assim, um futuro melhor para o nosso município. E, se tratando, assim, de melhorar o acesso, com certeza, melhora a qualidade de vida, né, do nosso povo, melhora a saúde, melhora a educação, melhora o desenvolvimento. Tudo isso, eu acho que é muito importante. E conversávamos há pouco até com o engenheiro Júlio, com o secretário Jorge Souza, que até Ivorá ofereceu algumas outras opções, né, para melhorar a trafegabilidade do trecho, né, inclusive com o secretário, acenamos até uma possibilidade de calçamento do trecho, né, houve até um acerto aceno positivo pelo Dyer, pela Secretaria de Transportes, mas depois a nossa sugestão também caiu no vazio. resta, então, que continuemos nos fortalecendo, né, eu acho uns com os outros, buscando alternativas para que se possa realmente fazer acontecer o asfalto, principalmente para nós, para o município de Ivorá, e com certeza, quando se fala em ligar faixa de alto soturno, São João do Polesco, é o desenvolvimento da região. Então, isso para nós é importante, que realmente aconteça, que nós temos paciência, mas esperamos, esperamos assim, que não precisemos esperar muito mais. Então, essas são, eu acho que, acredito que sejam as nossas maiores dificuldades, né, para que realmente a gente possa ter, temos qualidade de vida, mas precisamos de mais, porque o desenvolvimento, o crescimento comercial, familiar, da comunidade, da sociedade, com certeza, gerará maior qualidade de vida e tranquilidade, assim, no sentido do ir e vir para as pessoas. Muito obrigada. Agradeço o seu pronunciamento, prefeito, só tenha nos colaborar. Quero aqui também mencionar o nome do vereador Paulo Ricardo, de Faxinal do Soturno, também o secretário Sidney Calegaro, secretário de Indústria e Comércio, obrigado pela sua presença. Eu quero falar com os senhores que o que nos leva a ter essa atitude de colocar essa subcomissão, porque é inaceitável nos dias de hoje nós ter um município ainda sem um metro de assalto. Eu venho de um município em que a juventude vem para a cidade, e isso eu falo de um município que é 80 quilômetros de Porto Alegre, litoral, aonde é nascente do Rio dos Sinos, aonde tem muito que explorar no turismo, na agricultura familiar, enfim, lugar bonito que poderia ser explorado se tivesse estrada. E eu vejo a juventude de tudo vindo para a grande Porto Alegre, onde aumenta miséria, violência, droga, enfim, porque acabam se aglomerando e muitos construindo em lugar de área verde de risco, não tem condições, porque morar no interior, igual o Saí, onde o governo passado começou a obra, chegou a preparar lá um quilômetro a infraestrutura, depois prometeu que faria, não fez, acabou perdendo toda a base que tinha, colocaram um pinche, uma brita em cima, se tornou um pó de brita com pinche tóxico que as pessoas estão vendendo as casas e vão até entrar no poder judiciário com indenização por saúde, onde o governo vai acabar gastando tudo por obras começadas e não acabadas por promessas políticas, então isso que o governo, a gente conversou com o governo, com o secretário Pedro, eles não querem fazer, mas onde um jovem tem um sonho de comprar um automóvel e não tem como conviver porque não tem como pagar a manutenção de um veículo numa estrada toda esburacada, onde não tem como a pessoa produzir, pensar na agricultura familiar, sendo que um frete é três vezes mais caro, de menos distância, porque ninguém quer entrar numa estrada ruim, devido o estrago que faz nas máquinas, enfim, no caminhão, no carro. Então, nós vamos, como diz a prefeita, perseverar, persistir, e acreditamos que muitas coisas ser feitas, nós temos dois anos e meio, governo, onde os deputados é unânimo, cada um na sua região leva os problemas e está cobrando e aprovamos uma medida até difícil, 30 anos para que venha a ser explorado algumas concessões, para que o governo possa dar condições aos municípios, aquelas rodovias onde nós sabemos que não vai ser explorada, porque quem é investidor só vai querer investir onde tem condições, que venha ninguém vai investir para perder. Então, através disso, nós acreditamos que o governo vai poder trabalhar nas outras áreas do município para que possamos alcançar e acabar muitas obras que tem para nós temos a 118 que liga lá em São Leopoldo até Viamão, Boas Municípios, Sapucaia, que é muito movimento, já faz 23 anos, como a prefeita falou, eles, governo, começou, tem lá viadutos, obra, começo, quantos milhões foi colocado lá e está interrompido porque não é terminado. Então, o governo já nos falou que vai terminar aquela obra lá a 118 na grande Porto Alegre e se ele termina aquela obra que é grande, eu acredito que muitos municípios pequenos de 8 km, 4 km, 6 km, vai ser possível. E também, como a senhora falou, nós tivemos com o prefeito de Flores da Cunha, também Nova Paga, numa RS lá, o qual eles querem fazer fazer uma parceria, se o governo der a massa asfáltica, custa 3 milhões, a obra custa 10, o prefeito faz a mão de obra toda e conserva, então, vai ser possível através do contrato, estivemos falando com o diretor do DAIA, junto com o secretário, para que venha o que se possa encaminhar para dar as mãos, não é de botar a culpa de um ou do outro. Nós temos que nos unir das mãos para que podamos a comunidade ser beneficiada do município e, com certeza, vai poder aumentar a arrecadação, a produção e a riqueza voltar a crescer. Queremos dar agora, inclusive, para o nosso vice, presidente aqui da casa, o vereador César Augusto. Quem? Quem? O PMDB, para que possa também fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Uma salvação especial ao nosso deputado Sérgio Pérez, presidente dessa subcomissão, nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores presentes, secretários de municípios, entidades representativas, cidadãos interessados no assunto, importante, diretores de órgãos governamentais do Estado. Dizer que é muito importante esse tipo de iniciativa, deputado, porque, hoje, praticamente, todos os municípios do Estado do Sul carecem, de uma forma ou de outra, melhores vias de transporte e de acesso aos seus municípios. Sabemos das dificuldades que existem no governo do Estado, hoje, dificuldade em toda a ordem, principalmente financeira, de honrar e comprometer todos os seus desencadeamentos do Caixa do Estado. Hoje, conversando com o governador Sartori, alguns dias atrás, teve que Santa Maria, hoje o governo, praticamente, se preocupa só com a folha de pagamento, dificuldade extrema de partilhar salários de todos os servidores purgos, quase 300, mais de 300 mil matrículas, 55% dos servidores aposentados, isso causa um enorme desequilíbrio nas costas do Estado, principalmente quando tem que fazer recursos importantes, como são esses acessos aos municípios. Como a prefeita muito falou com propriedade, os benefícios que trazem bons acessos, iniciativas, estradas em perfeito uso, estradas novas, isso traz um benefício enorme para a sociedade deputada, de toda a ordem, saúde, educação, faz bem para o comércio, para a prestação de serviços, para as indústrias, produtor rural, para escoar sua safra, reduzindo o frete, como o senhor falou, com propriedade. Estrada boa traz em síntese o desenvolvimento em todos os sentidos para todos os municípios. é um sonho de todo prefeito ter suas estradas asfaltadas. Santa Maria é um caso a parte, nós somos uma cidade que vive aqui hoje 300, estou falando pelo executivo agora, sou líder do governo na casa, por isso que posso falar com um pouco de propriedade também, sou líder do governo do prefeito César Schirmer, do Criança da Casa, e Santa Maria é um pouco privilegiada nesse aspecto. Nós estamos aí com a travessia urbana, que são 14,5 km de estradas, uma obra de mais de 300 milhões de reais, está em andamento, é lógico que agora com a dificuldade também do governo federal recua um pouquinho desses investimentos, mas a obra não está parada, está em andamento, lógico que vai ser postergada a sua conclusão, que está mais um ano, dois anos de obra, depende da situação do nosso país, do enfrentamento que nós teremos pela frente, da disponibilidade de recursos também, deputado, sem recursos não se faz nada. Nós temos também aqui a duplicação da RS-509, que é a entrada de Santa Maria, hoje são 6 km, se não me falem agora, 6 km de duplicação, essa obra está em andamento, uma obra que nós reivindicamos há mais de 30 anos, essa duplicação, deputado, está acontecendo nesse momento, começou no governo passado, paulatinamente, ela foi reduzindo o seu processo de execução, por falta de recursos, mas agora, com a vinda do governo Satora, nós ficamos mais otimistas, o governador Satora teve em Santa Maria, sábado passado, assinou a ordem de serviço do viaduto principal, passa no meio dessa aplicação, uma obra de quase 17 milhões de reais, importante também, Santa Maria, uma cidade, passa por aqui grande parte do escoamento da safra, a soja principalmente, que vai a Porto e Rio Grande, passa tudo por Santa Maria, são milhares de caminhões que passam por mês nesse entroncamento rodoviário que nós temos nessa cidade, por isso a necessidade de termos boas estradas, de duplicação, porque o nosso trânsito aqui está ficando caótico. Em Santa Maria, nós temos hoje 160 mil veículos licenciados nesta cidade. Então, é impressionante, cada dois cidadãos tem um veículo. É impressionante quantos carros, fora a fora, não falando dos veículos que vêm diariamente de Santa Maria buscar os nossos vizinhos que vêm buscar diariamente satisfazer essas vontades de consumo. Santa Maria é um centro da referência, uma cidade referência no comércio, setor de serviços, o setor que mais cresce na cidade, a indústria está começando a sua pujança. Isso tudo, prefeito e deputado, requer investimentos em rodovias, em estradas, para facilitar a vida de todos, facilitar principalmente a vida de quem produz. eu só queria enaltecer a importância desse evento e escutar a necessidade na busca da ânsia dos municípios e encontrar soluções para os seus problemas de estradas, objetivando o levantamento das demandas que existem por todos os prefeitos aqui e pessoas responsáveis por seus municípios e acho que somando todos os interesses, tenho certeza que a subcomissão e a comissão vão poder levar até o governador, seus órgãos diretivos, essas grandes reivindicações que a sociedade tanto precisa, que estradas boas traz desenvolvimento, traz benefícios diretos, reduz custos enormes para a sociedade. Então, todo município precisa e quer realmente com estradas cada vez satisfatórias para a sua sociedade. É isso que a gente busca e queria deixar essa Câmara de Vereadores à disposição sempre que for preciso para essa subcomissão muito importante da nossa Assembleia Legislativa. Parabéns, deputada, parabéns a todos que estão presentes. Obrigado, vereador César Augusto. Queria votar também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever, a gente pode pegar até, acho que uns sete, assinatura. Está aí na mão do Felipe, que é o nosso, da Secretaria de Justiça. Tiago. Tiago. Tiago quiser também fazer alguma pergunta, se tem algum microfone que se manifestar, tem já, vem aqui na frente, fala aqui também. Da cidade se vai achar o sotuno. Eu vou me manifestar de lado aqui para conversar com o pessoal e com a mesa também. Bom, quero saudar uma boa tarde a todos, a mesa, a população, o pessoal de Ivorá, Faxinal, Pinhal Grande, São Martinho da Serra que estão aqui presentes. Cumprimentar também as autoridades presentes aqui hoje à noite, deputado, prefeita, vereadores, Enfim, estamos trazendo uma mensagem da RS-348 que liga Faxinal do Sotuno e Ivorá e apresentar para o deputado um movimento RS-348 A Luta Continua cujo objetivo é um movimento cívico integrado por cidadãos de Faxinal e Ivorá e que iniciou suas atividades em março de 2015 e tem como seu principal objetivo buscar a verdade sobre a obra do asfalto. Vejam só, não tinha momento melhor do que fazer essa audiência pública aqui em Santa Maria neste mês de maio. agora no dia 28 de maio vão completar 18 anos da assinatura da primeira autorização para início da execução da obra do asfalto. Onde é que está a prova? Está aqui na minha mão. E para nós conseguir essa prova aqui nós tivemos que buscar judicialmente acesso à informação junto à Secretaria de Obras e junto ao Dair. Por gentileza, Jair, ficar em pé. Foi esse cidadão lá de Ivorá que teve que gastar do seu bolso ingressar com mandato de segurança e depois de dois anos conseguir as informações da cópia de todo o processo de licitação. Por isso, o nosso objetivo é buscar a verdade e a gente foi na principal fonte, o contrato de licitação. E lá, depois de uma análise técnica e criteriosa, chegamos à triste conclusão que a obra não existe uma fonte para custear a sua execução. A fonte pagadora da RS 348 é o caixa único do Estado. E todos nós temos conhecimento que o caixa único do Estado hoje mal consegue pagar os servidores públicos quanto mais executar uma obra. além disso, o que é mais triste ainda é que durante esses 18 anos toda a população dos municípios envolvidos viveu à custa de promessas, campanhas eleitorais, que inclusive no próprio contrato de licitação, toda vez que chegava próximo de uma eleição para governo do Estado, era assinado o termo de início da obra. depois, um mês depois da eleição, o termo de encerramento da execução da obra. O que para nós é uma vergonha. Além disso, quero falar que o Daira, aqui da região, inúmeras vezes a gente tem procurado, e na pessoa do Seu Júlio, a gente tem insistentemente cobrado a recuperação do Estado. A gente tem conhecimento também que a questão da recuperação é de conhecimento que o Daira está em péssimas condições e às vezes quando o Seu Júlio manda alguma máquina para fazer a recuperação lá, é praticamente quase que um milagre, justamente pela quantidade de outros locais que têm que fazer a recuperação e também pela própria questão de o Daira também estar em péssimas condições financeiras. Por isso, a nossa grande pergunta é o porquê dessas audiências públicas no interior do Estado do Rio Grande do Sul. A pauta da RS 348, a pauta de São Martins da Serra, já é conhecimento, já é de conhecimento do gabinete do governador, já é de conhecimento do diretor do Daira e já é de conhecimento do secretário de transporte do Estado. A grande questão disso tudo é nós compreendermos a grande objetividade, o resultado prático que todas as audiências públicas terão em todo o interior do Estado do Rio Grande do Sul ao final da conclusão de todas essas reuniões. porque, deputado, a população quer resultados práticos. Todos nós estamos indignados com toda a situação caótica de não termos a concretização nem de uma recuperação e nem de execução da obra. Nós não podemos esperar que o resultado dessa comissão sirva apenas para fazer um relatório apontar o mais do mesmo das reivindicações regionais. A gente precisa e principalmente dos deputados estaduais ações práticas que venham a trazer benefício para a população. Infelizmente, eu tenho que dizer outro dado muito triste é que durante esses 18 anos os nossos deputados estaduais aqui da região central do estado comprovaram a sua ineficiência política, porque até hoje nós não tivemos resultados práticos. A única coisa prática que existe é tirar uma foto em alguma reunião e botar no jornal para dizer que está fazendo alguma coisa. A população está cansada. A população quer resultados, a população quer atitudes e a população quer protagonismo dos nossos representantes do povo. Por isso, deputado, todos nós estamos cansados de promessas. a gente quer justamente essa questão de atitudes. E nós, do movimento, a gente preza pela questão da verdade. Tudo tem que ser esclarecido. E a gente pugna por uma questão de que ninguém pode simplesmente levantar a bandeira de brigar por uma causa por fins eleitorais. Tanto deputados, vereadores, nós, como cidadãos, temos o dever de fiscalizar quem está falando a verdade e quem está mentindo ou quem está fazendo promessa. Esse é o nosso objetivo. Por isso, eu quero manifestar aqui a todos do nosso trabalho iniciado desde o ano passado. Nosso trabalho não está iniciando justamente porque agora os nervos políticos no Brasil estão todos aflorados. Nós já viemos trabalhando já há um bom tempo. Convidar a todos que querem acompanhar o nosso trabalho a acessar no Facebook a nossa fanpage RS348 A Luta Continua, onde lá a gente faz nossas postagens das nossas atividades. E dizer, deputado, que aqui na Quarta Colônia, no município de Faxinal e no município de Vorá, existem cidadãos preocupados com resultados. Chegou a época de fazer promessas e ilusões eleitoreiras. Muito obrigado. Obrigado, Tiago, pela sua manifestação. Quero dar a informação aqui que eu estive nesta quarta-feira com o diretor do DAE, o presidente Ricardo e também com o engenheiro Rogério. simplesmente para colocar uma placa perto de Torres com um redutor de velocidade lá, uma lombada, onde acidentes acontecem, tem escola, tem N's problema com um jovem revoltado que perdeu o irmão lá. E, para nossa surpresa, o diretor falou que há cinco anos que não se tinha sequer uma licitação para colocar uma lombada eletrônica e nem pintar a estrada. Que o governo ficou passado tudo isso sem fazer que agora faz alguns meses que já tem licitações e me deu a palavra que em 30 dias ele colocaria lá um redutor de velocidade e uma lombada eletrônica. Eu levei também oito meses para conseguir uma autorização do DAIA para que os empresários diretores do polo pudessem colocar um sinizador tipo de um redutor, só que não multa. Devido a rotas, caminhão pesado, as pessoas passam rápido e acabam o acidente. Mas a gente falou com o engenheiro e a gente conseguiu e a gente viu a demanda que a gente viu o DAIA é um órgão do Estado que também não consegue fazer se não tiver dinheiro que aí vem o Caixa Único. O município ao qual eu vim teve deputado que teve lá eu não era deputado e prometeu fazer um asfalto. O deputado não pode fazer ele pode apenas encaminhar cobrar pedir e fiscalizar que é o papel do vereador. Não adianta eu chegar aqui e prometer que eu resolvi os problemas que isso é mentira. Eu estou aqui com uma lista a gente veio para ouvir vamos encaminhar a gente pede ao governo que nos dê uma resposta qual a prioridade qual que estão no orçamento igual o meu município que o governo passado começou e deixou buraco lá o ponto que arriscou do acidente e fomos ver nem no orçamento do BNDES estava aquela estrada sequer estada. Então, a gente falou agora com o secretário Pedro ele colocou na CID do Imposto da Gasolina para fazer aquele trecho 1.8 que é o acesso então alguma coisa está se conseguindo mas o secretário tem sido bem cauteloso o governador de não fazer promessas para que não venha ser mais um o que começar a fazer e dentro das condições poder dar o encaminhamento e a gente dar uma resposta para a sociedade até porque o governo disse que não vai à reeleição então acreditamos que ele possa ser impopular por algum lado mas por outro possa dar uma resposta que essa cidade assim venha a ter. Queremos daqui a hora dar a palavra para o nosso vice prefeito possa também fazer as suas manifestações e depois alguns mais do público dar três minutos que queira fazer alguma pergunta. Queria saudar a mesa então o nosso deputado nossa prefeita nosso vice-presidente da Câmara de Santa Maria nossos secretários os vereadores as vereadoras o assessor jurídico eu também queria a nossa reivindicação hoje aqui é para o nosso alto 516 que é de Santa Maria a Santa Maria da Serra é uma luta muito grande que nós viemos há anos lutando há mais de 24 anos há mais de 50 antes de emancipar então o que que a gente pede a gente temos feito reunião que nem o secretário disse temos ido inclusive o mês passado tivemos com a comissão de vereadores a Porto Alegre a gente teve inclusive o Pedro que ele fale deu uma esperança grande para nós o que que eu achei que até as palavras do do deputado secretário que até foi conveniente por causa que ele nos deixou bem claro que esse ano vai ser difícil para para fazer o asso alto então o que que ele ficou de fazer um recampamento no nosso no nosso asso alto aí que onde é que está como não sai esse ano fazer uma recuperação do asso alto inclusive a ponte onde é que já inclusive perdemos um funcionário também que na época das enchentes ali é uma dificuldade terrível ali na propriedade do senhor Ronaldo então ele ficou desse ano fazer essa recuperação e diz ele e fazer essa ponte então nos garantiu então já é uma grande a gente já tem uma esperança e que o ano que vem a proposta que ele nos deu deputado foi que ele ia terminar esses asso alto começado inclusive de certo como a prefeita falou temos esperança que o ano que vem seja pelo mínimo começado o nosso asso alto de São Martins da Serra já foi começado com a época no governo Brito começaram parou e e até hoje então sempre a desculpa é da FEPAM disso e daquilo a gente sabe que hoje com as dificuldades das crises a gente entende só que o que que nós temos São Martins da Serra para desenvolver eu acho que a saúde inclusive temos grande dificuldade através dos médicos que ninguém quer mais atender por causa da estrada que a estrada é muito ruim então inclusive nós de vez em quando a própria prefeitura está fazendo patrolando nós que é um dever que é do daire mas a gente o que que vai fazer nós estamos terminando os carros é da saúde é do transporte que a nossa excluação também é nós dependemos muito de Santa Maria né município então temos um turismo potente que é lá né mas inclusive sem o asfalto a gente não pode então é uma luta dos prefeitos anteriores dos prefeitos que tiveram que nós temos no poder estamos terminando o mandato esse ano a gente queria concluir que se desse inaugurar o asfalto não for possível mas tem sim deputado tenho uma grande certeza que o senhor é um é um grande colaborador também com os municípios né a gente tem uma uma fé que de certo o ano que vem se Deus quiser nos dê uma força a gente a os vereadores mesmo as lutas de lá que muito tem lutado então a gente tem que vamos continuar a esperança a gente não pode perder né que eu acho que a esperança é a última que mora se Deus quiser a gente compreende a situação que um dia nós seja lá que nós vamos também o nosso município ser contemplado com a sua aula mas eu queria agradecer também ao senhor que veio aqui que está dando a força e lutar para a nossa parte também né que não é só o nosso município que deve ter muitos municípios que a gente é o que espera é a força maior que a gente sabe que os municípios vêm com dificuldade hoje de recursos estamos apanhando mas a gente vai lutando então o momento que saiu o asfalto nós podemos nós podemos explorar o turismo que São Martinho tem um grande turismo né que é uma mas sem um asfalto a gente não não pode né como é que vamos então acredito que de certo um dia nós vamos ter também né prefeito com vocês lá também queria agradecer a todos senhor vereador deputado também agradeço vice-prefeito dizer que se Deus quiser Deus quer o problema é o homem é o homem Deus não tranca nada o problema que a gente enfrenta todo mas não é só dinheiro o problema é a má administração cada governo que entra o vereador está aqui para entender quando não tem um compromisso com o povo e a minha esperança do Sartori é que ele não seja candidato e talvez que seja que no final ele pode ser se ele ver que vai bem se ele conseguir dar uma resposta que será histórica que nunca um governo se elegeu porque cada administrador explora o que pode quatro anos mas não investe muitas das vezes e acaba tentando colocar uma coisinha aqui outra ali nós temos hoje milhares de imóveis do estado abandonado área de terra que o governo está fazendo levantamento e já vai botar a vender e nós estamos dando apoio para poder nós sendo que nós pagamos 280 mil reais de aluguel de duas secretarias FEPAM e outra e tantos outros de modo que dá para fazer isso um quilômetro de asfalto por mês de alguns aluguéis que paga sendo que isso já era para ter um centro administrativo de toda a secretaria sei lá prefeitura governo fazer mas como tem que investir aí o governo investe porque vai faltar outra parte aí fica remendando começam as obras aqui outra obra ali e lá e não termina nenhuma quantos milhões foi colocado na 118 e está parado quantos municípios podia já ter terminado e poder desenvolver se tivesse aquele dinheiro mas para poder ter uma parte eleitoral boa começa lá aí depois termina as eleições ou está tira a máquina ou bota uma máquina aqui ou está lá para mexer para buscar fazer campanhas eleitorais então a esperança que a gente tem é que esse governo que eu acredito que é sério eu tenho de crer porque se não poderia ajudar e o jeito gringo de governar é de fazer é que venha fazer que esses municípios ele não vai fazer todos não vai ter condições mas aqueles que comecem e terminem e que venha através da concessão que foi feita esse ano mais uns seis meses poder fazer estações e possa dar continuidade a esses municípios que tem essas dificuldades porque é muito triste nós viver numa situação aonde foi governo dado o benefício de PI de carro de linha branca e hoje nós vimos todos os municípios nos horários de pico é os engarrafamentos nós vimos hoje ontem eu passei de noite no horário de pico por aqui está sendo feita a obra ali a duplificação quantos anos quantos governos 25 anos para fazer aquela duplificação quem já vai daqui para lá tranquilo mas quem vem está o engarrafamento então a cidade cresce desenvolve e não é colocada em infraestrutura que é o que o governo federal fez deu benefício às montadoras de veículos venderam o carro está tudo cheio mas não foi investido em infraestrutura aí fica tudo trancado mas nós temos que acreditar que vai desenvolver e o nosso estado é um estado rico porque tem um povo gaúcho que é respeitado pela sua tradição pelo seu trabalho pela uma agricultura forte e e junto com o governo vamos somar vereador prefeito deputado não fazer partido A ou B ou C porque isso atrapalha a comunidade mas os órgãos competentes nós possamos trabalhar para que a gente venha ter um resultado melhor vamos colocar aqui agora o nosso amigo quer falar? não alguém mais gostaria de se apresentar temos aqui o Miguel Santiago isso coordenador da bancada do PPL muito nos honra aqui representando provavelmente nosso deputado Bombeiro Bianchini só tem por 3 minutos a palavra por favor deputado Sérgio Pérez e demais integrantes da mesa servidores aqui da casa da Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria senhores vereadores membros das comunidades interessadas nessa audiência pública colega Leandro da Assembleia da assessoria do deputado lhe trago aqui a saudação do deputado Bianchini que gostaria de se fazer presente porque é um deputado da região é de Santiago observamos aqui que tem dois municípios na mesma situação de muitos dos municípios que estão aqui representados e foram convidadas as autoridades para participar dessa audiência pública lá da nossa região que é Itacurubi e Garruchos quero em breves palavras apresado deputado dizer que o que mais nos chega lá na Assembleia no gabinete do deputado Bianchini e na bancada são demandas ligadas a estradas e nós vindo agora de Porto Alegre deputado pediu que fizéssemos aqui essa representação em apoio ao trabalho da comissão de assuntos municipais especialmente ao seu trabalho deputado Sérgio Pérez não imaginava que a realidade fosse essa nós semanalmente o deputado Bianchini recebe demandas de São Francisco de Assis de Manuel Viana de São Borja de Bossoroca de Caciqui agora a situação delicada Rosário Caciqui São Vicente São Francisco São Francisco a Santiago Capão do Cipó que a estrada está intrafegável e lá batendo nas portas da Secretaria dos Transportes e nas portas do Dair solicitando apoio para a resolução dessas questões eu verificava aqui a angústia do cidadão que fez aqui a primeira manifestação na grande desilusão que o povo da região e do Estado tem em função de muitas atitudes que no passado eram de grande responsabilidade política de líderes que chegavam no momento da eleição traziam uma realidade faziam a promessa e não cumpriam e hoje deputado que nem o senhor deputado que nem o deputado Bianchini estão tendo que responder quando existem essas demandas e essas demandas são verdadeiras e essa essa verificação da sociedade em relação ao descumprimento de promessas ela acontece mas o senhor tem a força deputado que o deputado Bianchini está tendo essa mesma força de lutar por esses interesses e como é de conhecimento de todos o vereador o deputado o senador ele não tem o poder da caneta de dizer vamos fazer isso nós vamos fazer aquilo não é possível fazer mas tem o poder da reivindicação o poder da reivindicação e de levar porque aqui muitos dos senhores tem a possibilidade de conversar com um deputado são 55 do estado mas às vezes não tem a possibilidade de conversar com o governador e essas audiências públicas elas são feitas rigorosamente com essa visão que é abstrair no seio da sociedade aquilo que é demanda prioritária e levar ao governo do estado para tentar resolver a questão eu lembro que eu estive no primeiro momento na primeira audiência que o deputado Bianchini marcou com o secretário dos transportes que nos disse que nos deu o seguinte diagnóstico vamos procurar recuperar e resolver a situação que hoje tem de intrafegabilidade em várias estradas no estado do Rio Grande do Sul e não vamos prometer nenhuma estrada nova porque o estado não tem condições para tanto mas é justamente dessas demandas da verificação da angústia da prefeita do vice-prefeito do próprio representante hoje do Dair que é uma instituição com grande dificuldade mas que ainda tem lideranças que conseguem tirar dali muita força para fazer e resolver muitos problemas eu sou testemunha ocular disso eu fui prefeito do município de Manuel Viana entre São Francisco de Assis e Alegrete e tive a oportunidade naquele momento de mandato de ter uma ligação asfáltica e verifiquei o quanto era a grande diferença de crescimento e de desenvolvimento econômico local a partir daquela ligação asfáltica e tenho certeza que talvez essa seja a principal demanda e o principal ponto de divisão entre a realidade atual e a realidade futura que os senhores desejam para os municípios de vocês e que seja essa audiência deputado Sérgio Pérez ela produtiva no sentido do senhor aqui enquanto líder da comissão de assuntos municipais de levar isso adiante e tenho certeza que o deputado Bianchini será o seu braço direito no auxílio naquilo que for possível de levar ao governo do estado tentar solução que talvez não seja uma solução de primeiro momento uma solução a ser resolvida agora mas quem sabe daqui a um ano dois anos seja colocado num grande planejamento de governo de uma proposta para resolver essa situação e vejam bem que tratar aqui de questão de ligação asfáltica isso não é questão do atual governo eu lembro que isso outros governos colocaram que nem um projeto que surgiu no passado de nenhum município sem ginásio e se efetivou isso 55 foram receber e eram 55 dos 490 e poucos municípios que não tinham à época 465 na verdade 497 foram posteriormente com as últimas emancipações e quem sabe tenhamos essa realidade de que aquilo que foi lançado há 8 a 12 anos atrás possa se efetivar a partir de um grande esforço das comunidades nesse sentido era isso que eu gostaria de me manifestar em nome do deputado Bianchini que traz e volto aqui deputado a dizer que gostaria de estar aqui mas como está numa representação da Assembleia Legislativa num evento no Paraguai não se fez presente mas pediu que eu e a colega Patrícia e a colega Líria estivéssemos aqui porque estamos também indo para Santiago para apoiar o trabalho do senhor muito obrigado 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 senhor Miguel muito bem colocado um abraço deputado Bianchini também temos aqui o seu Atos Kramer Kramer e Vorá município e Vorá RS dos movimentos RS348 a luta continua muito bem o senhor também tem os seus três minutos gostaria que o senhor pudesse expressar e deixar bem claro o que ele falou pessoal se não fazer pressão é como diz o ditado feijão velho só cozinha se botar na pressão então os movimentos faz parte disso e através disso que vai chamar atenção podemos lhe ouvir minhas saudações ao deputado Sérgio Pérez que presidiu os trabalhos saudações ao vereador César Guém vice-presidente dessa casa legislativa prefeita em Vorá professora Vera Rossato demais integrantes da mesa acompanho lá em Vorá há 26 anos a angústia daquele povo trabalho no município inicialmente cheguei na condição de policial civil atualmente aposentado ingressei na advocacia onde exerço a atividade naquele município meu testemunho traz a realidade do sofrimento daquele povo pela carência estrutural das estradas que ligam e Vorá faixinal de Soturno todos sabem que Vorá tem um ponto crítico de alto risco de trafegabilidade que é aquele perau de Vorá como já foi dito aqui é um trecho de 2.8 km que para minha surpresa graças a Deus para minha surpresa ainda não houve uma tragédia ali porque ali passa ônibus caminhões veículos pesados e tem ponto de degola no trecho então eu não sei como graças a Deus não aconteceu ainda tragédia naqueles pontos ali tem ponto de gola de afinamento da estrada onde passa um veículo por vez e do lado é penhasco então Deus tem sido muito bondoso nesse sentido porque não é possível que as autoridades públicas especialmente o pessoal que trabalha nas questões de estradas o DAI Secretaria Estadual de Transportes não vejam e o próprio Ministério Público tenham se omitido até hoje para não para resolver essa questão porque não consigo ver que deem traficabilidade para um trecho tão crítico como é ali em alguns pontos só passa o veículo e do lado é penhasco então veja que a situação é mais grave do que em alguns municípios temos uma questão peculiar que é os penhascos da Ivorá então foi ventilado aqui conversando com os amigos da Ivorá alguma sugestão de parceria entre o Estado e o Município talvez no sentido de fazer alguma parceria até para pavimentar com calçamento já que a dificuldade financeira como se diz é muito grande por parte do município do Estado então somando esforços construindo soluções talvez município Estado de repente a União entrando junto possamos exatamente nesses pontos críticos do penhasco de Ivorá do Cerro solucionarmos essa questão mais aguda de toda a questão porque a solução definitiva seria a pavimentação Ivorá faixinão solturno em um trecho de aproximadamente 23 quilômetros mais ou menos mas temos que solucionar por etapas diante do grande argumento governamental que é a falta de recursos me parece que a nossa luta cívica do poder público Ivorá do governo do Estado através do DAI e demais departamentos junto com a nossa comissão da ES348 é construir soluções agregar esforços para que consigamos solucionar exatamente essa pavimentação que vai tirar o sofrimento desse povo e vai viabilizar o escolhamento da produção do município integrado do município faixinal Ivorá que é o desejo de todos conto o apoio dos senhores para que chegue ao governo do Estado a imediata execução dessas obras ou paliativas ou definitivas que é como disse antes a pavimentação entre Ivorá e faixinal Obrigado Agradeço pela sua manifestação e concordo plenamente acho que junto a gente pode ir até o secretário estou à disposição do meu gabinete para atender marcar audiência lá e levar todas as indicações que vocês fazem porque nós temos aqui até o peguei aqui do DAI uma nota que saiu investirá 560 milhões nas malhas rodovias estaduais em 2016 é um volume de investimento a quase três vezes maior do que o aplicado em 2015 então nós vamos acompanhar eu sei que o deputado secretário Pedro Vexual que está fazendo muitas estradas ele está tocando o que tem a região lá do lado deles e eu falei para o secretário a gente quer todo o estado a gente sabe que a região principal onde o secretário vai ter ele vai dar uma resposta a sua comunidade que é o seu território eleitoral mas a nível de governo de deputado a gente quer trabalhar todos o meu município até hoje não foi feito nada faz um ano que eu estou já começaram a colocar agora o imposto da CID do imposto da gasolina 1.8 km para início mas é 8 é 8 km para fazer de Santo Antônio da Patrulha até Cará que é o centro do município onde já tem lá os Pará de Pipo lá o Broqueta então a comunidade se se fez presente as lideranças sem a minha pessoa sem outros deputados e levaram o ônibus lá nas comissões foram três vezes e já o secretário incluiu e disse que vai fazer porque não aguenta mais ver o povo lá reclamando então a manifestação importante e cada um dos senhores não desistir não digo tranca a rua não quebrar isso aí é coisa de de perverso mas se unir chamar atenção para que quem não é visto não lembrado e junto a gente vai identificar para que nós possamos encaminhar e ter uma resposta e eu acredito eu acredito que em mais dois anos e pouco o governo vai dar uma resposta à sociedade às estradas que estão abandonadas há muito tempo até as federais aqui essa 290 depois de ser hospedagem está ficando horrível vários municípios então o propósito dessa subcomissão não é fazer política na verdade para fazer política não estaria aqui e nem vou aos municípios para fazer audiência pública levar a comitiva porque não é isso a gente vai fazer o máximo 3 4 e vai ser feita toda a assembleia para convocar a comunidade lá junto com os órgãos públicos nós encaminhar poder trazer uma solução junto ao governo ao poder público que venha alcançar e beneficiar aos municípios gostaria de deixar aqui alguém mais nós temos mais 10, 15 minutos que é o tempo que dura a comissão eu tenho aqui a relação de município onde obras estão paradas mas se eu ler tudo o que está aqui se eu ler tudo aqui vai levar tempo então nós temos aqui por exemplo Pinhal da Serra Esmeralda trecho rodovia RS 456 extensão 23.85 quilômetros 23.5 missões o contrato está em pleiteira J Malucene o valor está falido essa em pleiteira aí tem todo o problema tem que fazer toda uma licitação de novo novo contrato 19 milhões e 40 mil 078 está parada Boqueirão do Leão sério 48 rodovia 421 RS 0030 21 quilômetro ponto 600 21 e meio passando 100 metro Vale Rio Pardo também o contrato está remanescente a empreiteira remanescente Jovanera Procon BNDES aqui onde está os recursos remanescente remanescente parada aqui tem o financiamento do BNDES é onde está já tem aqui uma está sem recursos onde tem o BNDES então nós temos aqui são muitas rodovias que nós queremos apontar e levar as prioridades para que o secretário possa ser sensível diante das condições que o governo venha ter que tenha o financiamento para que venham essas obras começar e terminar alguém mais quer fazer alguma pergunta não vou deixar aqui o senhor seu nome por gentileza até aqui Paulo Ricardo Faxinaldo Soturno vereador pois não vereador fique à vontade deputado Sérgio Pérez prefeita Vera em nome de vocês cumprimento toda a mesa cumprimentar os colegas vereadores demais secretários pessoas que nos prestigiam nessa agência pública deputado eu sou vereador desde 1989 sou morador do meio desse trajeto da RS 348 nós vemos cobrando e agora dia 28 de maio vai ser 18 anos vai atingir a maioridade a primeira assinatura de contrato nós gostaríamos de saber qual é a situação que o senhor traz hoje para nós da RS 348 deve ser com o senhor segunda colocação para auxiliar o senhor nós tivemos nós compamos a associação dos vereadores da quarta colônia e no dia 4 e 5 agora de abril nós fizemos a 11ª marcha onde o senhor ia encontrar junto ao secretário a principal reivindicação de todos os vereadores da quarta colônia RS 348 está assinado por 118 vereadores da quarta colônia região nós gostaríamos que o senhor tivesse o contato e o Pedro fez falar nos garantia não prometia garantia que ela ia ser incluída no processo agora do BIRD que deve ter um financiamento novo do Banco Mundial queria incluir porque realmente se nós olharmos para o Caixa Única do Estado Prefeita Vera com certeza nós vamos morrer e não vamos conhecer as fotos da RS 348 essa estrada é um gargalo fundamental para toda a região central do Estado no momento que nós tivermos mais dificuldades na garganta ou de diabo como é conhecida esse viaduto que já deu vários e vários problemas para Santa Maria e região a única válvula de escape da região central do Estado RS 348 por isso nós queríamos saber do senhor a posição que se encontra hoje a nossa rodovia RS 348 muito bem Pedro essa rodovia está essa RS 348 ela está orçada em 34 milhões 389 mil 927 927 ponto 44 está aqui sem recursos paralisada para esse ano então realmente tem que buscar o financiamento para que venha ser colocado não sei se o secretário prometeu os senhores que ia colocar você falou que pegou assinaturas dos vereadores e reivindicar eu não tinha conhecimento disso eu peguei aqui com o Daia de Porto Alegre a situação delas a situação delas até que pararam sem recursos então se for por caixa único realmente não vai sair a gente tem que ir até o secretário pedir para que ele possa incluir também ao governo que venha buscar um recurso a parte ver a dimensão e se é um gargalo que é onde vem escoar a produção não tem porque ficar adiando um trabalho desse sabendo que as riquezas do nosso estado que passa pelas rodovias acaba sendo prejudicada então é lamentável mas vamos ter fé vamos acreditar que a gente vai conseguir encaminhar isso aqui eu quero encaminhar vou levar a indicação ao secretário para que ele possa buscar esse recurso empenhar para o Banco Mundial para que a gente possa dar uma resposta quando chega 18 anos já está a idade maior quer dizer até os pais já largo de mão fica por conta mas esse é o momento da gente poder levar e buscar uma resposta quero deixar aqui as relações finais não sei se o senhor quer encaminhar aqui alguém mais aqui Felipe a prefeita então muito bem quero agradecer a presença de todos aqui dizer que para a gente eu não conhecia a situação daqui que a gente vai levar isso aqui e pode ter certeza que alguma resposta vai vir ou sim ou não ou não você já tem que essa é a verdade o não já tem nós vamos atrás do sim 18 anos já que não tem não então vamos atrás do sim vamos penhorar os direitos que temos as reivindicações eu não vou prometer aos senhores seria mais um falso eu não vivo disso os senhores tem ideia eu fui deputado em 2003 não concorri mais 8 anos não fiquei em nenhum cargo público nem minha esposa e voltei agora e fiz 67 mil as pessoas que votam porque acredito pela seriedade não é por politicagem que a pior coisa que tem é enganar as pessoas e se eu vejo no meu município o vereador prometendo que vai aumentar o salário mínimo que vai aumentar o salário para as pessoas é uma piada a gente fica olhando as vezes que é triste mas há quem acredita e há quem faz de conta que acredita e o cara que faz de conta que mente então é triste na política tem tudo isso mas a gente vem aqui para buscar dos senhores o melhor conhecimento as reivindicações e junto somarmos força ir até o secretário e até o estado me põe à disposição se os vereadores se quiserem não importa partido para que a gente possa junto se tiver que marcar uma audiência pública e das vossas os próprios olhos poder ouvir do DAE do secretário e do governo que peta a situação e como pode chegar eu sou capaz de junto com os senhores me propor aí eu tenho certeza que o secretário sempre nos recebe o DAIA tem sido tem nos recebido lá o Ricardo o presidente e também os engenheiros e o governador também a porta é aberta para os deputados chegar e levar os seus pedidos e ele precisa da gente e nós precisamos que ele atende a comunidade eu não preciso de nada do governo o que eu quero que ele faça é para o bem da comunidade e eu sei que o governo também ele não precisa da gente a não ser para ajudar a comunidade então é uma parceria que tem que somar força junto para que chegamos lá a próxima pessoa que quer se escrever vamos colocar mais uma pessoa e depois vamos ao encerramento finais porque tem horário para começar e terminar essa audiência pública porque tudo que é falado que é gravado nos anais da casa pode dizer o seu nome vereador Robson para ficar gravado e fica vereador de São Martins da Serra para que fique gravado fique à vontade boa tarde gostaria de cumprimentar então o deputado Sérgio Pérez na sua pessoa cumprimentar os demais componentes da mesa cumprimento também o público aqui em geral a minha manifestação é no seguinte sentido deputado estou aqui hoje juntamente com vice-prefeito do município de São Martins da Serra com os colegas vereadores o vereador Pedro vereador Hélio vereadora Leila vereador Roque Long uma boa representação do município para demonstrar que nós lá estamos lutando sempre de pé firme pela pavimentação da RS 516 o nosso município deputado é um município bastante produtivo no ano passado são dados da Emater produziu aproximadamente 100 milhões em nível de agricultura e pecuária é muito importante na nossa economia aqui na região central no nosso município está localizada a sede do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais quando se fala em previsão do tempo é lá de São Martinho da Serra que surge a previsão e um grande número de estudos quanto a nossa atmosfera e quando se fala em belezas naturais em bom potencial a ser explorado no turismo lá em São Martinho da Serra nós temos Rio Turupi Rio Guaçupi Rio Ibiqui diversas cascatas e assim por diante então o nosso município com certeza é um município como muitos outros que devem ser lembrados quando se fala em acesso se for considerar o tempo para ir de Santa Maria a São Martinho da Serra com a pavimentação tendo o asfalto eu acredito que seja mais rápido do que ir de Camobi a Santa Maria ou vice-versa de Santa Maria a Camobi o que acontece hoje grande parte da população jovem acaba saindo do interior deixando de lado suas famílias suas raízes a produção que podem gerar para ir para os centros das grandes cidades como acontece com os nossos que vem para Santa Maria vão para Porto Alegre e assim por diante devido a dificuldade por poder residir no município pela dificuldade de acesso até uma faculdade e assim por diante então fica aqui deputado a nossa manifestação quanto a luta pela pavimentação da RS 516 como já disse o nosso vice-prefeito iniciou-se um trabalho uma demarcação teve um projeto em andamento lá na época do governo Brito e hoje nós não temos resultado positivo algum vamos em audiência pública Porto Alegre estamos aqui hoje nessa audiência pública com uma boa representatividade e não temos nada concreto para passar para a nossa população temos sim dificuldades hoje nós temos uma grande dificuldade inclusive para que seja feito o patrulhamento do nosso trecho que é de apenas 17 quilômetros de Santa Maria São Martim entendemos que o Dair tem uma grande defasagem posso dizer assim quanto a questão de maquinário mas temos que entender também que o município que produz que é interiorano que tem uma boa população lá também tem que ser bem atendido é mais do que justo então fica aqui essa colocação e o nosso agradecimento deputado pela sua boa vontade em trabalhar a respeito da questão das pavimentações de lembrar dos pequenos municípios de lembrar das estradas do estado do Rio Grande do Sul que precisam melhorar bastante no momento era isso muito obrigado obrigado vereador muito bem colocada que a importância do município a arrecadação até mesmo o avanço da tecnologia e bem disseste que acaba a juventude abandonando por não ter recurso e para procurar os centros de cidades maiores quero dizer que aos senhores que às vezes pode algum pensar assim esse deputado novo ele pensa que vai conseguir gente se a gente não tiver ânimo disposição e determinação se nós ficar naquele circo vicioso nós nunca vamos conseguir vamos perder a esperança acabamos perdendo a vontade de lutar eu venho de um município que com 19 anos quando eu saí não tinha luz elétrica tomava banho dia de hoje mangueira da sanga frio e eu cheguei até a cidade eu sei que é a luta dificuldade dos pequenos municípios e por isso que eu propus fazer parte das comissões de assuntos municipais porque tudo acontece no município infelizmente quando nós falamos não tem recurso não tem recurso é porque é mal distribuído as riquezas que nós temos nós temos um pacto federativo que tem que ser lutado os recursos vão para Brasília aí quando nós chegamos num ponto como temos agora Rio de Janeiro com 36 bilhões investidos nas Olimpíadas para 30 dias 30 dias e vai ficar lá igual aconteceu na Copa do Mundo os elefantes brancos quantas estradas a saúde a educação o colégio poderia ser feito então o dinheiro tem o nosso Brasil é rico o nosso Brasil se tivesse administradores bons nós podíamos competir com os Estados Unidos a riqueza que nós temos regionais em todos as praias turismo em todas as áreas infelizmente é um dinheiro colocado em áreas que não tenha desenvolvimento nós temos uma política hoje que é tapa-buraco mas não é aqui do asfalto o tapa-buraco quando eu digo do lado nordeste região lá de cima que os governos trabalham para dar assistencialismo onde nós temos 90% do PIB e da produção nós temos politicamente 33 senador enquanto onde tem 10% nós temos 50 48 então os recursos vai para lá você vê aqueles nordeste aquele pessoal de fora leva bilhões de dinheiro e nunca se resolve o problema da seca porque nunca querem resolver porque o dia que resolver os furos é tapado eu morei em Bagé há 4 anos eu sei ali o que é quando dá seca infelizmente faz 4 anos 8 anos que está lá o governo prometeu que ia acabar a seca pois veio 34 milhões para construir uma barragem em Bagé conseguiu o prefeito se enrolar os vereadores prefeito acho que nem tanto mas servidor os vereadores a polícia federal trancou que o lado está trancado dois anos investigação porque dois milhões antes de chegar o dinheiro já foi desviado então você vê está lá a cidade se der uma seca não tem água é triste então o dinheiro o nosso país é rico o nosso estado sofre porque nós enviamos dinheiro para fora e acaba os municípios ficando com menos e tem que ir para Brasília para depois voltar e aí você sabe nesse percurso todo muito dinheiro fica para trás mas eu quero aqui agradecer a presença da prefeita do nosso vereador vice-presidente de estar aqui nos abrir esse espaço ceder essa casa ao nosso diretor do DAIA o nosso colega amigo de qual departamento? Ivorá vice-prefeito não quis falar mas já foi bem representado aqui pela prefeita o nosso vice-prefeito também São Matins os vereadores secretário e as demais pessoas e quero agradecer a assessoria da Assembleia que o Felipe que está aqui que é concursado da Assembleia que nos ajuda aí que nos vai nos fazer os encaminhamentos e nós vamos junto com vocês que eu chamo meu gabinete à disposição não importa partido pessoal não importa o que a gente quer junto somar quero agradecer aqui o assessor do deputado Bombeiro Bianchini um colega deputado que está lá novo com todas esperanças desejo de vencer e tem lutado também pela sua região Santiago e aqui toda a região que ele tem lutado aqui Santa Maria e volta e deixar aqui a nossa prefeita também que quer fazer as concessões finais para nós dar um encerramento eu só queria pedir a sua permissão para fazer a entrega de um documento que nós encaminhamos a prefeitura municipal de Ivorá encaminhou ao diretor de gestão e projetos do Daer o Jaime Tonon para também para uma especial atenção ao nosso trecho da RS348 então já encaminhamos ao Daer e entregamos para o senhor também para que possa também gestionar e nos auxiliar seu Júlio o senhor já tem conhecimento desse documento e eu acho que é importante para que a gente possa também continuar então essa batalha de desenvolvimento dos nossos municípios muito bem quero depois tirar a foto com a senhora e com os vereadores do município do Daer aqui se for preciso e eu prometo de ir até o secretário e até o governador inclusive mandar foto para vocês encaminhar dizer a resposta que eu tive está aqui para que possa nós ter qual a esperança que vamos ter se há uma resposta positiva se tem condições se não tem o que o secretário pode dizer que se possa encaminhar também a um fundo de recursos para que possa concluir essa obra então quero agradecer a presa de todos e dando por encerrada a nossa 60 audiência pública e a toda já convido todos para chegar aqui a frente então quero aqui agradecer a todos desejar um bom final de semana boa tarde parabenizar Santa Maria que ontem esteve de aniversário seus 158 anos aonde foi feito um grande expediente na Assembleia desejar a todos que recuperem as pecas que tiveram os grandes problemas que teve Santa Maria devido a que isso mas com certeza um povo lutador há de superar toda e qualquer dificuldade obrigado a todos a todos a gente a gente a gente o la da Legenda Adriana Zanotto